Salve, salve, turma que acessa a rede! Que bacana! E aí o meu pai passando por aqui hoje, ó. Dernival, pra quem não conhece. Dá um legal lá pro pessoal. Aí. Isso, é meu pai aí, ó, Dernival. Já em clima de Natal, ó. É, já em clima de Natal. Hoje vamos gravar o Top 10. Top 10 da semana. Vamos homenagear as 10 figuras públicas do Angico. Os mais conhecidos. Você que já conhece vai matar a saudade. E você que não conhece vai passar a conhecer. Pessoas especiais aqui do Angico. E a nossa homenagem vai pra cada um deles. Pra iniciar o nosso Top 10, vamos falar primeiro agora. Em primeiro lugar é o Nastácio. Quem não conhece o Nastácio? Eu creio que a região todinha aqui e o município conhece o Nastácio. Muito conhecido, né, pai? Bença! Quem é que não lembra de Nastácio? Então, em primeiro lugar, tá aí com o Nastácio. pra você assistir e matar a saudade. É isso aí, pra você que não viu mais o Nastácio, matar a saudade. E você que não conhece, passa a conhecer. Esse aí é o Nastácio. Andou muito aqui pela região. Agora tá almoçando. Aqui na casa dele, batendo um papo com mais ele. Tá gordo, bonito, zelado. Não é, Nastácio? É. É, Nastácio. Quem é, Nastácio? Bença! Bençui. Bençui! É isso aí, turma que acessa a rede. Aqui hoje passando a casa do Nastácio, mostrando pra vocês aí. Vamos seguir o nosso top 10. Trazendo o segundo lugar. Personagens do Angico. Mais popular, que o pessoal mais conhece. E aqui as nossas homenagens a eles. Tem Jonas do Cajueiro, né? Segundo lugar, né? Quem não conhece Jonas? Tanto aqui no município de Mairi, como em toda a região. Todo mundo conhece Jonas. Pra você, que nunca mais viu Jonas, vai matar saudade aí, vendo a imagem dele. E pra você que não conhece, quando você vir aqui no Angico, você vai matar saudade em ver ele. Jonas do Cajueiro. Aí, a foto ficou boa, ficou retada. Ele tá com o pai do Calega, pra casar. Apareceu aí, bota dentro de casa, hein? Todo pra ajudar o cumpade, velho. Muito bem. É empregado, é como é? Paga empregada? É. A gente quer pagar mais empregada, quer botar uma velhinha mesmo dele em casa. Pronto. Aí, ó. Aí, cumpade. Pode vir com a morena, uma loira, o que for, né? Qualquer uma. É. Pronto. Então vamos continuar o nosso top 10, falando aí das 10 figuras públicas mais conhecidas do Angico. São pessoas que moram aqui no Angico, que estão aqui, né? Que moram, que estão aqui, que estão vivas. E a gente tá homenageando a cada um deles, porque são muito conhecidos, são joias raras as pessoas. Você que vem de outro lugar aí, chegar uma hora no Angico, você vai encontrar um desse aí, vai lembrar. E nós estamos aqui gravando homenagem pra eles. Aí, terceiro lugar, terceiro lugar, nós vamos falar agora de Braulino, né? Quem não conhece Braulino? As histórias que Braulino conta, né? Então, terceiro lugar aí, figura pública, pessoas mais conhecidas aqui da região, aqui do Angico, Braulino. Lembrando que nós estamos gravando o pessoal que tá aqui no Angico, né? Tem muita gente conhecida, muito conhecido, que já faleceu, e outros que tá fora. Mas nós estamos falando dos que estão morando aqui. Tá Braulino aí, em terceiro lugar, pra você assistir Matar Saudade. Quem fez isso, se não ganhou o seu, o outro não ganha mais, não. Inteligente, né, Braulino? É uma inteligência. Um homem inventou isso. E não diz o nome do inventor. É. Todo inventor dá o nome. Mas quem faz umas coisas dessas, não tem. É uma tecnologia muito grande, né, Braulino? É grande. É isso aqui. Braulino falando do celular. É. É uma taba, né, Braulino? É, mano. É uma taba. Não tem nada dentro. Não. Tu viu um quebrado, não foi? É quebrado. Braulino achou um celular quebrado e disse que ela tava. Não tem nada dentro. Como é que o homem inventa um negócio desse, né, Braulino? É inventa. Isso é uma coisa no mundo. A mão do homem faz coisa que ninguém sabe. Fazer um navio daquele. Monstro, como é que pode? Dentro da água não pode. E aí eu vou pegar um navio daquele pra botar dentro do mar. É. É outra indústria no mundo. É. Se ver essas carretas, uma carreta, como é que um homem faz aquilo e eu pijar o pé aqui, arrasta com toda a força. É. Todo canto. Se tiver uma motinha desce um motovinho e pega um peso e corre, pai. Tem coisa que não sabe explicar, né? Não, não. Ninguém sabe mais. A mão do homem tá descobrindo aí, ó. Hoje nada de chuva. E para a mutada, mundo novo, Peritiba, Miracarmon, nada de chuva. Daqui até segunda-feira não tem previsão de chuva. Até isso. Até isso, homem. O dia que vai chover. É, que chama. Parece que conversa com Deus. Seguindo aí nosso top 10, vamos para o quarto lugar. Figuras públicas de um agico mais conhecida é tango, né? Quarto lugar, tango. Quem não conhece tango não sou o cavalo branco, hein? É, e tango é uma figura que todo mundo conhece. Mas tem muita gente nova que não conhece, não. E agora passa a conhecer. Então se você vir no agico passar por aí, você, garoto aí que ainda não conhece tango. Tem muita gente aqui que não conhece tango, né? A gente conhece tango porque a gente já tem uma idade um pouco avançada, mas quem é que não conhece tango aí do cavalo branco, então nossas homenagens vai para o quarto lugar hoje para tango para você assistir. É isso aí, turma que acessa a rede. Olha o tango aí, na área aí. Vocês falaram que tango não aparecia na internet. Quem foi que disse? É, olha o tango aí, ó. Roberto lá do Rio de Janeiro, rapaz, disse um dia. Cadê tango que não aparece aí? Conhece Roberto de Pedro? Conhece. Eita, tango tem uma história grande, hein? Olha o tango vaqueiro. Meu sobrinho. A gente é sobrinho, né? Meu sobrinho. Ah, o Roberto é sobrinho. É isso aí, rapaziada. Olha o tango aí na área, batendo um papo mais eu aqui, ó. É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Partiu, quinto lugar. Quinto lugar, figuras públicas do Angico, que o pessoal mais conhece, que o pessoal mais gosta. Conhecido em Angico em toda a região. Quem não conhece, Ludmiro. Lu só vai vendendo coisa na rua, né? Lu vende bolo. Lu vende feijão, vende tudo. Andu. Andu, Mangalô. Se você quiser comprar alguma coisa ou chamar Lu para vender alguma coisa com ele, Ludmiro. Ocupando aí o nosso quinto lugar no top 10 para você assistir e matar saudade. Turma que acessa a rede e hoje aqui com o Lu. É, o Lu, o rapaz que participa aí do quadro e não me deu amor na TV. Então, Lu, vende do Mangalô. Eu vende do Mangalô. É o Mangalô. Mangalô, eu tenho que comprar Mangalô. É o litro aí, Lu? É o litro mesmo. Tá quanto, Lu? 4 reais. 4 reais o Mangalô. É o Lu aí vendendo Mangalô. Se você quiser comprar Mangalô, é. Quem precisar de Mangalô aí é falar com o Lu, né, Lu? É. Fresquinho, da hora, foi tirado da roça, né? Foi tirado da roça. É, direto da roça para a sua mesa. É, da roça aqui mesmo. É daqui mesmo do município. É o Lu aí vendendo Mangalô. Hein, Lu? Mangalô. Tem só Mangalô aí, Lu? Vendendo só Mangalô hoje? Só Mangalô. Só Mangalô. É. Ah, 4 reais o litro. 4 reais o litro. É isso aí, turma que acessa ele. É o Lu aí vendendo Mangalô. 4 reais o litro. Quem quiser comprar procura o Lu. Hein, Lu? Você ainda leva em casa, né? Se o cara quiser. É, leva em casa. Leva em casa, leva em casa. É isso aí. Tá bom. É o Lu vendendo Mangalô. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, partiu sexto lugar aí no nosso top 10 de hoje. Ficando em sexto lugar. Merkid, né? Merkid, o homem que vende castanha. Ele vende castanha e amendoim, né? Vende castanha e amendoim. Na casa dele ele vende lá. Ele tem lá na casa dele. Andu, ele vende também. Andu. O homem que mais vende aqui na região. Na verdade, ele começou, acho que foi o primeiro que começou a vender assim. De porta em porta, nas ruas, foi ele. Merkid, e vende até hoje. Eu creio que Merkid inspirou o Manoel do Pastel, inspirou esses outros aí. É, foi ele que inspirou esse pessoal a começar a trabalhar, né? Tá aí nossas homenagens para o sexto lugar aí do nosso top 10 de hoje. Pessoas, figura pública, muito conhecida aqui do nosso distrito. Se você vem na rua, você já sabe quem é. Você já vai conhecer porque você vai ver aqui no vídeo também. Tá aí nossas homenagens para a Merkid, sexto lugar no top 10 de hoje. Continuando aqui, o nosso top 10, sétimo lugar, né? Sétimo lugar aí, Bó Vermelho. Bó da... Bó do Bar, né? Pessoal chama assim, né? Bó do Bar. Quem não conhece o Bó Vermelho, hein? Toda a turma conhece. Eu acho que desde quando ele abriu aquela boate, a turma geração nova agora eu não conheço muito ele, não. Porque é do nosso tempo, de 20 anos atrás, ele tinha um grande boate aqui no distrito de Angico e quem é que não conhece o Bó Vermelho hoje? Então o Bó Vermelho é uma figura pública bem conhecida, vai nossas homenagens para ele também. Tá aí, tem mais dele aí para você que não conhece, passar a conhecer. E você que já conhece, mata a saudade. E aí, turma, que acessa a rede, olha só, continuando aqui no Angico, município de Mairi, mandando imagens para você que nesse momento acessa a rede. Estou conversando aqui com o Bó. Quem não conhece o Bó, né? É o boate do Bó. É muito tempo, né Bó? Com certeza, justamente. 51 anos. 51 anos. O Bó tocou isso aqui muitos anos e aí trazia show ao vivo, o pessoal vinha tocar aqui. E o pessoal que está fora aí, o pessoal que é do Angico que está fora, lembra, né? do Bá do Bó. Não tem que ver aqui, né Bó? É, justamente. É, o pessoal vinha aqui e fazia foto, falou que o Antuso, né? Antuso já esteve aqui. É, já fiz festa aqui com o Neisson. Neisson do Serrolândia. É, filho de badinho. Então é isso aí, gente. Só para lembrar aí um pouco quem está fora, o Bá do Bó. E você que não conheceu, possa conhecer. Era aqui uma grande discoteca onde a gente vinha dançar aqui na nossa juventude. Muita gente arrumou namorada, né Bó? É, justamente. Casou também, né Bó? Muita gente casou. O investimento do Angico era aqui uma boata. Era aqui, era. O investimento era aqui. Aqui era o clube do Angico, na verdade. É, exatamente. O Bá do Bó era um bar famoso em toda a região. Era, com certeza. Partiu o oitavo lugar. Manel do Pastel. Quem é que não conhece o Manel do Pastel hoje no Angico? Conhecido, né? Manel do Pastel. As mães não gostam, não. A mãe dos meninos, quando ele passa, é uma fofoca arretada que o menino quer dele para comprar pastel. Manel do Pastel se revelou receita. Ele já era conhecido, né? Ele era bem conhecido, mas não era que nem agora. Popular que nem era agora, né? Será que se candidatar o vereador ganha? A rua. Alô, Manel do Pastel. Está aí, mais de Manel do Pastel para você que não conhece e você que conhece matar saudade. o Pastel vai bater a região. O Pastel chamado Pastel do Manoel, o cara de Pastel. O Pastel... O Pastel do Manoel. Repete, Isaac. O Pastel do Manoel. O Pastel do Manoel. O Pastel do Manoel. Chega pra cá. O preço vai bater a região. Um real. Promoção, um real. Chega pra cá, Zé. É o seu espanto. Que pastel barato, Mr. M. É o espanto, o Pastel do Rapaz. É o pastel apenas um real. Chega pra cá. É promoção. O pastel mais gostoso da Bahia. Da redondeza, não tem o pastel. O meu pastel, o pastel do Manoel. Vamos lá para o nono lugar do nosso top 10. Djalma do Cajueiro, conhecido Chida. Chida. Quem não conhece Djalma, quem não conhece o Tratorzinho, trabalha até hoje no Trator. 30 anos, ele falou. Mais de 30 anos que trabalha no Trator. Djalma do Cajueiro, muito conhecido também. Está aí as nossas homenagens para Djalma do Cajueiro. Conhecido, tratorista, gente boa, amigo, né? Djalma do Cajueiro. Muitos anos, né, Djalma? Não, não. Eu lembro, Djalma. Eu era pequeno e tu já trabalhava com esse Trator. Para Monsais foi muitos anos, né, Djalma? 30 anos eu trabalhei para Monsais. 30 anos. Então, aí, com certeza, você já beneficiou muito a propriedade do povo ainda, Djalma. Bastante. E só aqui. Até no interior de Feira e Santana eu já fui fazer propriedade. Até em Feira. E aí, Djalma, continua ainda na Lida, né? Ainda continua trabalhando. não paro não. Eu só vou parar de trabalhar quando morrer. Só paro isso aqui quando morrer. Quando morrer, se alguém precisar, está aqui parado. É só chegar aqui, marcar a hora e o pau quebra. E aí, a gente vai. É Djalma aí. Djalma de Lida é chamado, é? É. Djalma aqui do Cajueiro. Aquele que opera essa máquina aqui há muitos anos. Eu passando aqui conversando com ele. E o pessoal também, Djalma, está a saudade, né? O pessoal que está fora aí e veio aqui matar a saudade. Fechando o nosso Top 10 de hoje e tem mais, né? Fechamos o primeiro de hoje. Décimo lugar ficou para a Doga do Rádio. É o Doguinho, né? Conserta a rádio? Ele trabalha no motor de cinzal. De Zé de Nilo. Então, o nosso Top 10 de hoje fechando aí com Doga do Rádio. Você que vem até o Angico, vale a pena você conhecer Doga do Rádio. É gente boa também. Vai as nossas homenagens para Doga do Rádio. Muito conhecida aqui no povoado. Fechando aí o nosso primeiro Top 10. Tem mais. É o primeiro Top 10. Vai ter mais Top 10. A gente vai mostrar para você. Já em véspera de Natal. Aí, Djalma, vestido de Papai Noel. Dá no silva. Deus me livre lá. Me chamaram de pênis naquele reginho inteiro. Mas eu não vou não. Eu? Vai reginho? É tão bom, mestalhado. Então, você vá. É de mim, pai. Nós comemos duas e meia de ontem. Dois de pitum. Mas mais reginho é mandioca. Mandioca não. Ele é segalinho. Ele não mexe com ninguém. Ele é boiado. Quem não vai? Os caras queriam levar um dinheiro para sair fora. Não vai aí, Jair. Não vai. Deus me livre. Não, mas é de cor na Aguda. Você vá? Eu que não vou. Tiquinha falou que vai. Tiquinha falou que vai. Tiquinha falou. Tiquinha falou que vai. A gente mandioca. Esse cara lá dele. Ele é riado também. Igual a neném. É o Deus doido. Você não vai na casa de pé, opa? Vai sim. Vou não, eu? Na casa de criança, eu vou. É, ele tem um cara de rádio. Tem um cara de correr lá para rolo. Tem um cara de correr lá. Não, ele pode ir lá, porque eu não vou não. Vai. Se eu sou lado e pulo, toma um e volta. E o rango? E a cabeça de poesia? Não, que negócio de água? A cabeça de poesia não. Não presta. É casa cozida. Não, filho. Música Senti sinceridade a cada palavra. Até negar tudo, dizer que tá bem. Que não sente saudade. Para com isso, vai falar a verdade. Eu te admiti que me ama. E tá querendo passar essa noite na minha cama. O ódio já salve, você até pôde excluir. E o print dessa tela é saudade de mim. Desde meia da manhã você mandou no alto. Uma voz enrolada exagerou no alto. Falou algumas coisas que não são como o de você. Senti sinceridade a cada palavra.